Olá! Vamos falar daquelas passadas de pano? Aquelas coisas que quando tem alguém, que é sempre um terceiro, né? Quando tem alguém que faz alguma coisa que não foi legal, prejudicou alguém, magoou, quando me aparece um terceiro pra falar, ah, não liga não, ele é assim mesmo. Aí eu fico pensando, o que quer dizer se é assim mesmo? Significa que ele é assim com todo mundo o tempo todo? E as pessoas se acostumaram a não se incomodar, a não se magoar, a considerar o prejuízo que essa pessoa tá causando uma coisa menor, né? Ou passar por cima, ou correr atrás do seu prejuízo por conta dele fazer isso com todo mundo? Ok, a gente pode até entender, não foi pessoal, ele não fez especificamente com você, porque você é você, não, ele faz isso com todo mundo, não liga não. Só que isso não quer dizer muita coisa não, né? A gente não pode minimizar o dano, não pode minimizar o quanto que a pessoa não foi legal, pra não falar outras palavras aqui, só porque ele faz isso com todo mundo, só porque você não foi especialmente escolhido pra ser prejudicado por essa pessoa, né? Você não é especial na vida dele, né? Ele não te escolheu, mas ele faz isso com todo mundo, olha as bolas. E esse tal de passar pano, né? É uma tentativa de minimizar o dano, até de negar que teve algum prejuízo, é desmerecer a vítima, é falar não, não liga pra isso, ele faz isso com todo mundo. E se você reclamar, você quer reclamão demais, né? Você que tá aí sensível demais, você que tá querendo muita coisa, por que você tá querendo ser diferente dos outros se ele faz isso com todo mundo? Não, você não quer ser diferente dos outros, você quer ser você, você quer ter seu direito, seu merecimento de ser tratado ali como te deve, né? E eu acho que esse desmerecer a vítima, ele tem muito a ver também quando a pessoa passa pano no problema como um todo, por exemplo, a pessoa tenta ver o lado positivo de tudo, né? Uma pessoa que roubaram o celular dela, aí chega alguém e fala, não, foi até bom, que assim você fica um pouco desconectado, você relaxa, assim você consegue ficar um tempo sem internet, você consegue ter um tempo com você mesmo. Pera lá, isso pode ser legal quando a pessoa faz essa opção, quando ela escolhe, não, agora eu quero um tempo pra mim mesma, aí ela desliga, né, voluntariamente o celular dela. A gente não pode dizer que ela sofreu uma agressão, sofreu um assalto, e isso ela tem que ser comemorado, tem que ser achado legal. Essa coisa de tentar ver tanto esse lado positivo de tudo, é muito falta de empatia, né? Falta de sensibilidade, é uma indiferença, um egoísmo com a pessoa, né? E no meio disso tudo, tem a vítima, que tá ali se sentindo confusa, culpando a si mesma, porque enquanto estão falando pra ela, que imagina, não liga pra isso, ela tá ali pensando, poxa, mas todo mundo tá falando pra mim, né, não me incomodar, pra passar direto, pra passar por cima, e eu tô me incomodando, então eu acho que eu que sou fraca demais, né? Eu que tô aqui, sabe, exigindo ou querendo mais do que eu mereço, mais do que deveria. E aí é, né, aquela coisa de você começar a colocar dentro da sua cabeça de que você não merece mesmo, de que você não pode abrir a boca, você não tem vez, você não tem espaço no mundo. E isso me fez lembrar da história de uma youtuber que agora tá meio que... Não vou nem falar nomes, tá? Porque também não importa nomes, isso acontece com muita gente todos os dias. Mas tá aí meio que na mídia, um youtuber que contou, né, que foi agredida por um colega, também youtuber, no canal muito grande, e já faz até algum tempo, e na hora, ela não sentiu aquilo como muito importante, ela achou que se ela fosse falar, se ela fosse colocar aquilo, né, pras outras pessoas, iam considerar que, imagina, né, pra que tudo isso? E muita gente acabou passando pano mesmo nesse rapaz, falando, nossa, que isso, né, ela que tá aí delicada demais. E aí depois de um tempo, quando outras pessoas, outras moças começaram a contar que foram agredidas também pelo esse mesmo rapaz, aí ela percebeu que, poxa, não, eu tinha sim que ter minha voz, que ter colocado que aquilo, né, não foi legal, porque ele machucou fisicamente, ela ficou, né, com marcas no corpo, né, da agressão, e todo esse tempo ela achando que não, que ela tinha que dar uma segurada, que, né, não foi tão importante assim. Então a gente pensa, né, que quanto mais a gente fica aceitando menos do que merece, você vai aprendendo um comportamento, um comportamento de se rebaixar, de se dar menos valor do que, né, do que você tem de fato. E esse aprendizado, ele pode acontecer ao longo da vida em várias situações ou pode acontecer numa situação só, que foi marcante, que foi forte, e dali pra frente a pessoa passa a permitir que passem o pano em cima de coisas que as pessoas estão fazendo, e ela mesmo vai considerando que não, imagina, então tá, o outro tem o direito de ser agressivo comigo, e aí vai proliferando essa quantidade de pessoas agressivas fazendo o que acha que pode, o que acha que... e não pode, não pode, tá? Eu acho que esse comportamento de menos-valia aprendido precisa ser observado, precisa que a pessoa entenda que isso não é culpa dela, que às vezes a pessoa sente culpa, né, Nossa, a pessoa fez isso comigo por minha culpa, porque eu deixei, porque eu, né, eu sou mais fraca do que ele, então meio que eu mereço, às vezes a pessoa sente que merece. Então, essa coisa precisa, assim, ser observada na própria pessoa, precisa ser trabalhada, porque ninguém merece viver com isso. Obrigada por me ouvir.